Outro dia eu estava falando aqui de liberdade, de empreendedorismo em São Paulo, de capacitação, e tem uma questão sim das mulheres, que é fato, é estatística, mulheres que às vezes não conseguem trabalhar porque precisam cuidar do filho em casa, por falta de escola de tempo integral, por falta de creche, e a gente tem que encarar esse problema de frente, além de dar escola de tempo integral, dar creche para todo mulher poder trabalhar, dar capacitação profissional, e aí a Singu, pelo que eu entendi e queria te perguntar esse impacto, é muito mais do que uma plataforma lá para banicura e fazer unha e tal, é liberdade, é emancipação para essas mulheres. É óbvio, eu costumo dizer que é o seguinte cara, empoderamento feminino é dinheiro no bolso, eu vejo isso na prática, tá? O que eu já vi de caso de mulheres chegarem ali, agradecer a gente, por a gente ter criado esse negócio, e os casos que eu ouvia, cara, teve uma vez no início da Singu, primeiro ano, primeiro ano eu ainda estava muito na operação e tal, tipo assim, no dia a dia ali eu fazia recrutamento de manicure, né, de profissional ali, e aí no recrutamento a menina claramente tinha apanhado, né, estava com roxo na cara e tal, e eu, o que aconteceu? Aconteceu, conta para mim e tal, eu posso tentar te ajudar, ela falou assim, ah, meu marido chegou, me bateu, ele chega bêbado, normal, aqueles casos, infelizmente, normais que acontecem no Brasil, infelizmente, e aí eu fiquei super preocupado com essa mulher, aí contei para o nosso time, falei, cara, essa menina está apanhando em casa, a gente tem que fazer alguma coisa, será que a gente, aí cara, uma outra pessoa que trabalhava com a gente lá, que era uma pessoa que conhecia ela, porque ela morava na mesma comunidade que essa pessoa que trabalhava com a gente, falou, cara, é pior se você tentar fazer alguma coisa, porque o ponto é o seguinte, você chama a polícia, faz alguma coisa, vai lá e prende o cara, essa mulher vai morrer de fome, vai morrer aonde, não tem como a gente fazer isso, aí eu falei assim, cara, a Singu tem que resolver isso para essa mulher, então, na medida que a gente crescer, isso vai resolver, e foi dito e feito, mais ou menos, uns seis meses depois, eu posso estar errado, mas é um tempo depois, essa mulher me aparece com o filho dela lá no escritório, diferente, tinha pintado o cabelo, diferente, e com lágrimas nos olhos, eu falei assim, eu vim aqui para agradecer vocês, porque graças a Singu, eu larguei aquele cara e eu peguei um apartamento, eu vou morar com o meu filho, não precisa, mas não depende mais, empoderamento feminino é dinheiro no bolso, que ela escolhe o que ela vai fazer na vida dela, e a Singu, ela triplica em média, ou tem gente que faz mais, ela em média triplica a receita de uma profissional de beleza, então a gente tem hoje dezenas de milhares de profissionais de beleza, a gente tem alguns milhões de clientes na nossa base, que a gente provê através de um software, a melhor alocação de agenda para esses profissionais de beleza, e a gente basicamente pegou o que um salão de beleza fazia para elas, que cobrava geralmente 70% dessas mulheres, a gente fez o contrário, a gente cobra 30%, 35%, e ainda fez um banco dentro da empresa, que é o Banco Singu, que a gente bancariza essas mulheres, dá acesso a sua cartão de crédito, dá uma conta para ela e dá crédito, dá crédito para essas mulheres, de fato, e por que eu dou crédito para essas mulheres, é porque eu sou bonzinho? Não é porque eu sou bonzinho não, é porque para mim faz todo sentido do mundo, para ela não me desintermediar, eu tenho que dar um motivo, senão ela vai pegar seu contato e vai direto para você, qual que é o motivo que eu dou? Se você não tiver pelo menos 90% de recorrência, você não tem acesso ao crédito seguro. Sensacional. Então a cada 10 pessoas que ela atende, 9 tem que pedir de novo. Então eu criei, cara, uma força ali de controle ali que não depende de mim, que é o interesse dela. As pessoas são egoístas, você tem que usar o egoísmo dela a seu favor. Óbvio, ela ia te desintermediar, a gente... Essa era a primeira dúvida, eu perguntei para ele, tá bom, cara, mas ela vai lá, pinta a unha da mulher e depois, ó, me xinga aqui. Exato, sensacional a sua solução. Ela só não faz porque eu dou algo para ela que ninguém dá. Você gerou um valor para ela. Os pampões não têm interesse em dar crédito para essas mulheres. Sensacional. Eu posso dar, porque para mim é igual dar crédito para aposentado e pensionista, sou eu que pago ela, eu sei quando ela ganha de receita, o meu credit scoring é o melhor do mercado para essa mulher, entendeu? Sim, sensacional, sensacional. Sim, sensacional.